Olá pra todos, estamos aqui produzindo o nosso terceiro vídeo para o canal no YouTube. No segundo vídeo a gente falou sobre os instrumentos, a minha história com eles desde pequeno. Dessa vez eu vou estar falando sobre as minhas referências musicais, as primeiras músicas que eu tenho sendo a lembrança desde as férias em Leopoldina, na casa da minha avó, assim, a Radiola, até hoje em dia, até as coisas que a gente está descobrindo essa semana, coisas novas que estão sempre chegando hoje em dia com a facilidade da internet, mas a gente está sempre ouvindo coisas novas. Isso é muito legal. Então espero vocês no canal. Daqui a pouco a gente vai estar lançando isso aí. Eu aviso todo mundo por aqui. Um abração.